Eu sou o Luíque da Serra, vamos entrevistar alguns idosos de forma a tentar compreender os seus gloriosos dias. Olá, doutor Agnesna, como é que está? Ai, estou bem, filho. Então o que é que tens aqui na mão? Que ferramenta é esta? É de filho de ouvido? Não, isto é o microfone, doutor Agnesna. Ah, eu pensava que era um crocodilo que andava a ir à solta na ribeira. Que há muitos. Que há muitos? Pois, Lérias. Bem, senhor Albano, está bozinho então? Estou bem, estou a fazer. Ah, já sou eu. Ai, que eu agora não me sento. Acuda, homem. Parece que houve aqui o problema. O senhor Albano parece que engluiu os comprimidos. Já devia saber que não devia engluir os comprimidos antes de desmeter na boca. Ai, desde o toque isto acontece todos os dias. Ainda falta o titóneo e engasgaste com as espinhas da bifana. É agora. Tomei engasgar. Algo me ajude. Estou já, está melhorzinho? Estou melhorzinho, faz favor. Então quantas é que foram hoje? Outras, foram treze. Ai, quem é que estão vendo? Milão. Milão. Três, vinhas cravadas no peto. Ah, estou aí, Edu. Sou Albano, diga-me lá, como é o vosso dia-a-dia aqui? O nosso dia-a-dia? Os homens... É mentiro, mentiro. É mentiro, não é, Dionas? Eu gosto muito de estar aqui. A dona Diasna gosta porque às sextas tem show de strip. Ah, isto era para contar, não diz que isto é para televisão. Conte logo, como é que se passa então? É assim. É assim. Vocês fazem strip ou ouviram alguém? A dona Diasna vai fazer... Isto aqui é só privado. Isto é privado. É privado para nós. Não vai falar para ninguém. Está muita gente invejosa, tem muita dor de cotovelo. Mas a família ao menos sabe, não? A família não existe. Não existe? Aqui não, aqui não. Deixamos as religiões lá para o outro lado. Aqui não há família. Então quando querem vender bíblias... Isto aí é uma coisa louca. O que é que é vender bíblias? As senhoras do lar? Tratamos malar. As senhoras inimigas. Moram aqui ao lado, neste lar aqui. Que é o lar dos farrazenosos. Moram aqui ao lado mesmo. Olha, diga-lhe uma coisa, uma coisa. Aqui, temos aqui a Isma, que é aqui perto. Tinha falando da Isma. Ah, Magana. Isto aqui, olha, isso é uma guerra. É que eles nos compreendem. Ou seja, uma competição entre lados então. É verdade. Nós fazemos jogos de futebol. A gente joga a bola, olha, olha. A gente joga a bola. Toda vez não joga a bola. Eu? Ah, eu sou a minha marcadora. Minha bigota. Ele é homem, mas não quer admitir. É um homem de barba rija. Ah, não há dinheiro de barba rija. Fala fininho, que assim parece mais um homem. Está bem. Tem todos os inícios de ser homem. Mas não quer dizer nada. Já não viste a minha coisa. Vamos lá. Aqui. Eu vejo que... Tenha que levar a conversa. Desordinário, Dona Diasma. Estamos aqui no bem. Na paz. Na paz. Ai, eu vou com a paz. Com você ali para o outro lado. Eu uso fralda do Pingo Doce. Pingo Doce é de dinheiro. Pingo Doce. Atendo da beia. A minha tem ABS. Que? A minha... Olha, já não pago renda há 3 meses. E aqui é muito caro viver no lar. É muito caro. Muito caro. Quanto é que pago? Fazer trabalhos forçados. Com uma escova dentes e as covas sanitas. Eu pago com favor sexuais. Eu não. Acho bem? Acho bem? É bem fácil porque nunca devia fazer nada. Ah! Só o segundo só. Tenham calma. Tenham calma. Tenham calma. Tenham calma. Vai lá me ver o vinho. Tenha calma. Ai. Ai. Estou aqui. Acabou-se. 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 Vai lá me ver o vinho. Que a gente aqui não está na torreada. Ah! Que boquinha que o vinho te chama. Ai 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 ai. Levanta-me. Estou aqui para cá raspar. Acabou-se. Estou aqui. 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 Diga lá. Como é que estão as instilações cá dentro? Acabou-lho. Ora bem. Contem-vos os vossos quartos. Como é que é? A minha cama. Olha. Olha. Vou dizer. É assim um colchão. Tem subido? Não. Não é uma subida. É um colchão no chão. É uma coisa que te chamam de jacuzzi acho. Três metros de quadrados para cada pessoa. Pecadinha. Pecadinha. Eu só não gosto de uma coisa. É que as vezes há aqui um senhor que a gente não sabe quem é. Começa aos berros. É assim. Ah! Ah! Ai! Ai que ele está aí. Outra vez. Ele vem dos canos. Então canalizador não? Não sei. Nunca tinha pensado nisso. Olha. É eu canalizadori. Ai. Só um homem tão esperto como você é que podia ter dito uma coisa. Lá está. 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 Lá está em mim. Que é falar das receitas que eu faço. Que é que tuqueres dona de Olíndia. Lá está. Lá está. ». Lá está. Lá está. Lá está uma comCE maior. Lá está em P Design. O peixe que vem cru Obrigado pelos vossos depoimentos Adorei a reportagem Não quer ficar até sexta-feira Não, não, não E que está a violarmos aqui o senhor Ai vamos violá-lo Acabou-se Acabou Aí pronto, agora vamos passar para a reportagem Para a minha colega Adeus Adeus Ai anda cá que eu com aquele apan... Poxa, agora não está bem Ai, acho que ficou gravado Ficou muito